Fala curiosos, fala curiosos, hoje eu estou aqui com a borboleta olho de coruja, certo? Por que ela possui esse nome popular? Porque ela possui esse ocelo aqui nessa asa dela posterior, né? Na outra asa também aparece, certo? E essa coloração ventral dela mimetiza uma coruja, certo? Por isso a borboleta olho de coruja e ela usa essa coloração e esse ocelo para afastar o predador quando ela está com as asas abertas, certo? Então ela usa essa coloração como defesa e ela é uma borboleta da família Nymphalides, certo? Ela é uma borboleta frugívora, existem borboletas frugívoras que elas se alimentam de frutas que estão fermentando Então quando se vai fazer uma coleta de borboletas frugívoras, se usam armadilhas que ficam penduradas nas árvores com uma isca de geralmente banana fermentada que elas conseguem usar o aparelho bucal delas que vai dar para ver que ela desenrolou aqui, mas já enrolou de novo Ela usa o aparelho bucal delas para se alimentar, obviamente Então ela tem essa coloração amarronzada na região ventral da asa, certo? Só que a coloração da região do sal é azul Eu vou tentar abrir aqui a asa para vocês dela já já Essas são borboletas de grande porte, certo? Essa aqui tem um tamanho médio, mas existem borboletas olho de coruja que são bem maiores, certo? E o nome científico dela, pelo menos o gênero, é o gênero cáligo, certo? E esse gênero, junto com a borboleta morfo, são borboletas de grande porte que apresentam essa coloração dorsal da asa, certo? Então eu vou tentar mostrar para vocês as asa delas abertas Ela possui essa coloração azul E ela se diferencia da morfo Porque a morfo tem nessa borda da asa dela os celos brancos Nessa região da asa preta, certo? São borboletas bem bonitas E ela aparenta estar meio velha, meio deteriorada só por causa das escamas As escamas que dão essa coloração na asa Então se eu passar o dedo aqui, ela perde a coloração e a coloração fica no meu dedo São as escamas Essas escamas das borboletas são cerdas modificadas E aí elas dão essa coloração E aqui fica como ela fica com a região ventral, certo? Na região ventral ela fica assim E realmente mimetiza uma coruja Certo? Então essa aqui foi a borboleta cáligo, pessoal É a borboleta olho de coruja que eu trouxe aqui para vocês Que a gente achou aqui na Floresta Nacional de Nízia Floresta A Flona de Nízia Valeu pessoal, abraço!